Olá, meninas! Sou eu, Patrícia Oliveira. Estamos aqui de volta para mais um vídeo da campanha 5 e 6 da revista Hiroshima. Essa voz sua está muito grossa para imitar a Patrícia. Meninas, estou eu aqui com o Lucas Manuel, tomando nosso café da manhã. Hoje, sábado, um dia antes do dia das mães, nós resolvemos gravar esse vídeo aqui para homenagear todas vocês, mamães, pelo nosso dia. Nosso dia, né? São todos os dias, mas hoje o Lucas Manuel quer falar para vocês, desejar um feliz dia das mães e eu vou prosseguir com o catálogo da Hiroshima para vocês. É que eu só estou aqui de passagem para desejar para vocês um feliz dia das mães, muitas felicidades. Ele parou, gente. Bugou. Nós queremos mandar um abraço muito forte. Um abraço muito forte para todos os inscritos e inscritas do canal, para dar um like, se inscrever, ativar o sininho. Por que o like é importante? Por que o like é importante? Para você praticamente divulgar o canal. Ó, esse menino é um menino de ouro, né? Como se diz a Dineia Nunes. Agora, se você tem um amigo ou amigo que gosta desse tipo de vídeo, compartilha para ele. Então, vamos lá, vamos prosseguir com... E... Ativa o sininho para receber todas as notificações do canal. Gente, ele tem que acabar de falar, só que ele fala pausando, tá? Mas tudo bem. Quero mandar um beijo para todas as revendedoras de sucesso lá do nosso grupo. Desejar para todas vocês um feliz dia das mães, em nome meu e do Lucas Manuel. Para que vocês possam, né? Passar um dia maravilhoso. Meu filho já está indo lá para poder... O coleguinha dele está chamando, né, Lucas Manuel? Quero mandar um beijo para a Dineia Nunes, que mandou um beijo para o Lucas também. Um abraço, né, Lucas? Retribua. Um beijo também, um abraço para você também. É, a Dineia Nunes e a Drica, tá, gente? Então, vamos lá, né, sem mais delongas, vamos mostrar o nosso novo catálogo da Hiroshima. É, para quem não conhece, tá? Esse aqui é o novo catálogo que vai entrar para mim aqui, em Minas Gerais, aqui em Uberlândia, a partir do dia 10. Essa capa aqui é a capa da revendedora, no qual, quando a gente atinge um determinado quantia de valor, acho que R$249,00, nós temos direito a cada R$249,00 de pedir um kit desses, que super recomendo para vocês, revendedoras. Este daqui indica e ganhe. Se você indicar uma pessoa que queira, né, começar a ser uma revendedora da Hiroshima, você vai indicar ela e você vai ganhar esse lindo mimo aqui. Essa é a nossa capa, que veio, né, maravilhinda. Malha crepe, ribana e jersey acetinado. Meninas, eu vou tentar, eu tô tentando achar aqui uma posição boa para que vocês possam apreciar, né, bem os looks. São bastante novidades, tá? Bastante novidade nesse canal. Não vou comentar todos os vestidos. Eu vou passando daqui e vou conversando com vocês, para que nós possamos, né. Esse aqui é novidade, né, ele é um piquê, um piquê diferenciado, piquê dry, né. Este daqui é o crepe, que eu estou apaixonada nesse vestido aqui. Eu não gosto de vestido longo, mas eu não estou tendo muita opção de pedir. Eu acho que eu vou pedir ele. Então, eu vou passando que a maioria dos looks que estão aqui são novidades, viu, gente? Olha, novamente o piquê. Olha aqui para vocês verem. Vários estilos, gente. Para todos os estilos. Não existe essa que vai falar, eu não encontrei algo que me agradasse nesse catálogo. Como eu prometi para vocês, eu não gravei em PDF. Eu quis gravar mesmo quando eu estivesse com o catálogo em mãos, né. Eu ouvi uma colega, né, abrindo, eu estava assistindo a abertura de caixa dela. Ela disse que esse jersey aqui é muito bom. Ela estava demonstrando o vestido. Eu posso dizer para vocês que esse crepe aqui é um dos melhores crepes que eu já vi na minha vida. Que eu nunca vi um crepe bom desse tanto. Novidades. Que lindo. Não vou mostrar muito devagar. Eva Ribeiro abriu... Fez uma abertura de caixa com esse vestido aqui. Ela ficou um pouco decepcionada com o tamanho do babado, né. Eu vi um making of da Hiroshima, que a modelo também estava com um babado menor. Viu, Eva? Eu... Eu assistindo lá, lembrei de você. Meninas, esse jersey aqui é perfeito, esse de poar. Quem não tem nenhum vestidinho desse de poar aqui... Adquira, porque é muito top. Olha que lindo. Gente, me perdoa se balançar muito a câmera. Eu não quis colocar o ring light. Porque é mais fácil. Porque às vezes eu quero dar o zoom. No canal da Maria Aparecida eu vi essa abertura de caixa desse vestido. E eu acredito que dá jomelo esse daqui. Deixa eu pôr a revista mais pra cá. Dá um reflexo, porque eu estou bem aqui na cozinha. Vim tomar café da manhã com o Lucas. Vim não, ele veio. Eu tô na minha casa. Meninas, esclarecendo referente à malha ribana. Vamos lá. Eu estava gravando o vídeo. E eu acho que eu apertei alguma coisa no vídeo aqui. E o vídeo parou. A malha ribana, nessa cor. Na preta. Na azul. Ela é um pouco fina. Porém, se você comprar ela um tamanho maior. Ou o tamanho correto. Nunca um tamanho menor. Ela não vai mostrar tanta transparência. Certo? A única que não tem muita transparência é a cinza. A cinza, ela é bem grossa. Então, só mesmo pra esclarecer pra vocês. Nossos vestidos clássicos. Pra quem gosta. Eu amo. Meu último vídeo tem uma abertura de caixa mostrando esse vestido. No canal da Eva Ribeiro. Também eu vi ela experimentando. Da Maria Pariscira e da Flor de Lis. Meninas, se vocês colocaram a abertura de caixa da Hiroshima. Vai mostrar esse vestido lá pra vocês nos últimos vídeos. Que as meninas compraram esse vestido. Eu gosto dessa elanca. Pra quem gostou desse modelinho desse vestido aqui, ó. É o mesmo modelinho, ó. Eu, particularmente, eu gosto desse decote, gente. Acho lindo. Muito lindo esse daqui. Eu quero ver a qualidade dessa... Desse crepe. Meninas, às vezes eu não comento sobre calçados que vêm. Eu sou muito enjoada com calçados. Então, eu não faço muito comentário. Porque o meu foco aqui mesmo são os vestidos, tá bom? Olha que perfeito. Duas páginas só de novidades. Pulei uma página. A Danica tem um deste. Mas agora eu acho que ela tá gestante. Eu não sei se vai dar nela. Quero mandar um beijo pra Danica. Feliz dia das mães. Danica está linda, gestante. Deus abençoe grandemente. Olha, gente. Que lindo é esse vestido, ó. Não vou comentar todos, né, gente? Porque... Meninas, eu arrumando o meu guarda-roupa, né? Que eu tenho que arrumar o guarda-roupa. Pra verificar o que a gente tem de vestido, né? Eu tenho um vestido... Pra quem quiser ver, faça comentário que eu mostro. Eu faço um vídeo e gravo pra vocês. Meninas, eu tenho um vestido desse aqui. Que minha mãe me deu. Uns seis anos atrás. É outro modelo. Mas dessa cor com esse... Mas ele é lindo. Este daqui, quem quiser ver a qualidade dele. Também tem nos vídeos das nossas amigas. E no meu último vídeo também. Aliás, eu já comprei três desse daí. Este daqui, eu fiz uma abertura de caixa. Achei que a Avima tinha pedido esse. Só que ela pediu um longo, infantil. E ele veio diferente. A estampa dele é diferente do meu primeiro vestido. Desse daqui. Mas ele não deixa de ser um vestido bom, viu, gente? Vamos ser justas. Malha ribana. Viu, gente? Lembrando que tem transparência. Tem que comprar um tamanho maior. Ou um mesmo tamanho. Pra ela não esticar. Essa daqui já não tem tanta transparência. Ela é mais grossa. Esse vestido piquê aqui. Piquê maravilhoso. Esse piquê aqui, ele não tem muito elastano. Ele tem elastano. Mas não aquele 100%. Mas ele é muito lindo. Desconsidera a cachorra latinha, viu, gente? Ela tá ali na área de serviço. Vilma pediu esse vestido aqui na malha ribana. Muito bonito. Ficou perfeito nela. Esse daqui também, ó. Super recomendo. Esse daqui eu não conheço, né? Esse. Coleção da Aline Barros, né? O que dizer? Olha pra vocês verem. Sem defeito nenhum. Esse poá está lindo. Lindo, lindo. Eu não quero prolongar muito o vídeo. Gente, esse de poá, perto desse de piquê, para tudo, né, flor de lis? Para tudo, tudo, tudo. Eu acho que vai ser campeões de venda. Muito lindos. Bastante novidades, né? Vocês podem ver. Olha que perfeito, ó. Ele não é novidade, não. Mas ele é o que eu falo pra vocês. É o jersey mais grosso. Meninas, este jersey setinado aqui eu super indico. Tá? Este daqui. Coleção Fabiana Carla. O que dizer? Olha. Este daqui também eu tenho ele da campanha do ano passado. Quem quiser ver, faça comentários. Que eu faço um vídeo e mostro ele pra vocês. Ó. Faço um vídeo rapidinho e mostro. Só mesmo porque se vocês quiserem comprar, já tem uma luz no fim do túnel, né? Pra não errar. Lindos. Gostei desse verde. Vixe, aqui eu tenho ele também. A Cida tem. Fabiana Carla gravou um vídeo lá no canal, no Instagram. Estava com esse vestido aqui, com essa estampa, né? Eu não sei se era esse modelo. Olha que lindos. Eu gostei desse. Meninas, esse vestido aqui, ele é maravilhoso. Ele é lindo. Super recomendo. Só que, vamos fazer um comentário aqui. É... O vestido bonito desse, só que o acabamento dele da gola, fica aquele paninho sobrando. Meninas, vamos nos unir, vamos pedir pra Hiroshima melhorar essa qualidade. Porque todo vestido que eu compro, eu tenho que passar, tenho que pedir a costureira pra poder fazer o acabamento, pra poder não ficar sobrando pano, porque dá a impressão que a gente tá desarrumada. E eu não gosto, gente, sinceramente. Não gosto muito. Então, é só isso mesmo que eu tenho a dizer, referente a esses vestidos. São perfeitos. Mas o acabamento, ele precisa melhorar a qualidade, né? Ah, falar do nosso Irosap, né? Esse folder aqui no meio, aqui, pra quem faz pedido. Já no quase ninguém, eu acredito que quase ninguém faça. Roda plus size, né? Perfeita. Minha mãe tá ali, glorificando a Deus, gente. Gracinha. Mato, piquê. Crepes. Eu tô passando mais rápido pra não ficar um vídeo muito longo. A gente quer, né? Gente, quantas vezes que eu assisti aquele vídeo da flor de lice? Quantas vezes? Muitas. Olha que perfeito. Eu quero pedir essa aqui, ó. Eu ando muito de moto. Então, eu acho que é mais comportado pra gente andar. Tem uma calça leg ali e coloca com ele. É melhor do que colocar a camiseta. Fica mais comportado e mais chique. Olha, eu amei esse vestido. Vou deixar a Cida pedir ele. Se ele for bom, eu peço pra mim. Certo? O que dizer dessa moda? Plus size? Olha aqui. Olha esse. O macacão que eu ganhei na minha parceria foi desse tecido aqui, ó. Eu gostei, tá? Meninas, acessórios, né? Vamos lá pros acessórios. Vou passar aqui. Vou colocar na descrição desse vídeo o link pra vocês acessarem o Irosap, pra vocês poderem ver detalhadamente a revista, né? Que aí vocês podem dar um zoom e ver com mais riqueza de detalhes. Demostrando pra vocês, pra que vocês... Eu gosto de deixar registrado no meu canal, né? Referente a esse catálogo. Por quê? Porque vai chegar um dia que eu quero ir lá olhar qual foi o catálogo do ano passado. Olha que elegância, né? Saias, calças, conjuntos de moletom. A promoção, né? Que você escolhe o look e eles escolhem o tecido e manda pra você. Você escolhe o look e o tamanho, né? Isso. Pijamas, novidades, ó. Gostei deles, tava aqui. Esse aqui é o nosso lingerie. Moda infantil pra meninos. Gente, é injusto, né? Moda infantil pras meninos. Tuas páginas. Pras meninas. Mulher é mulher, desde pequena. Olha. Nós temos uns modelinhos aí. Olha que lindo. Eu amei, ó. Amei. Deixa eu dar um zoom aqui. Amei. Gente, eu prefiro assistir o vídeo, tá? Do que eu ficar folheando revista o dia todo. Às vezes, vocês podem ver minha dificuldade quando eu não quero editar o vídeo e achar os looks. Por quê? Eu assisto mais os vídeos das minhas colegas. Do que... Eu pego o catálogo em casa. E ele fica perto de mim ali. Eu não tinha tempo nem de ver a revista da Hiroshima, gente. Agora eu já vi essa daqui já uma. Pancada de vez. Gente, cama, mesa e banho. Eu vou mudando de mão, porque o braço vai doendo. Eu tô sem a ring light. Nem me interessa muito, viu, gente? Porque eu não tenho mais lugar pra pôr nada em casa. Brinquedinhos. Coisas aqui. Meninas, eu dei uma pausa aqui que a minha mãe veio aqui. Ih, gente, ela tá com o vestido da Fabiana Carla de oncinha. Tá uma princesa. Ela tá muito bonitinha. Eu não tirei foto dela. Ela não quer que eu mostre o vestido dela. Mas vai saber, né? Vamos lá. Gente, eu tenho cílios pra casa. Ó, coisas pra casa. Cozinha. Ai, meu Deus. Posso ver se não, gente. Eu sou apaixonada em panela. Olha, eu quero essa, ó. Vou fazer só um cuscuzinho pro meu marido. Não tem que fazer aquela cuscuzera grande. Eu tenho só a grande. Brinquedos, né? Mais acessórios. Escovas. Olha, gente, tudo. Reclamar. Gente, compra isso daqui que eu super recomendo. Amo. Tem o meu, já tem uns 3, 4 anos. Gente, eu não sei quanto tempo. Mas eu tenho muito tempo que eu tenho. Escovinhas são boas também. Também. Capas pra máquina. Olha. Coisas da lavanderia. E essa aqui é da capa, né? Da revendedora. Olha. Vamos ver aqui. Meninas, também pra quem quiser conhecer os tecidos. Olha aqui. É bom. Eu, geralmente, eu comprava, mas eu sempre dava pras meninas lá do hospital pra elas poderem ver. E nossa última capa, né? No qual fala que a partir do dia 11 do 5 tá vigente pra gente fazer o pedido. Tá? A gente pode fazer pelo site. Site da revenda muito. Tem o We're all zap, ó. O We're all Pag. Iro app. Gente, olha só. Vamos falar sério da nossa Hiroshima, né? Que orgulho. Então, esse é o nosso vídeo demonstrando dessa revista que vai estar a partir do dia 11. Tá? Aí, pra gente fazer nossos pedidos. E vamos arrasar, né, meninas? Um beijo pra todas vocês. Feliz Dia das Mães. Um abraço pra Dineia. Pra Flor de Lis. Pra Rosa. Pra todas vocês, gente. Eu não vou falar nome de todas, porque eu não consigo. Um beijo. E até o próximo. E aí, pessoal. E aí, gente. Obrigado.